Você líder e gestor, você consegue escutar a sua equipe? Exatamente, você sabe escutar, porque muitas vezes o líder e o gestor se colocam naquele pedestal onde não precisa escutar ninguém. E isso tem consequências drásticas para a sua equipe. A partir do momento que você aprende a escutar, você vai conseguir olhar com outros óculos, cada um da sua equipe. Porque se todos nós estamos no negócio, é porque nós queremos que todos deem muito certo e que a nossa empresa cada dia prospere ainda mais. Mas por isso, eu preciso escutar aquela pessoa, aquela dor. O ato de escutar os colaboradores gera aquela relação de segurança. Aquele ambiente psicologicamente seguro é construído a partir da escuta. Por isso que o convite de agora que eu faço para você, aprenda a escutar os seus liderados. Aprenda a escutar a sua equipe. Aquele feedback tão necessário, tão urgente, que na sua equipe se faz necessário, começa por você, líder. E caso você tenha alguma dificuldade, alguma questão, não consiga escutar, peça ajuda. Você é líder, você tem a sua função e a sua missão, mas não precisa dar conta de tudo sozinho. Mas aprenda que escutar é essencial para o seu liderar.